Estamos aqui em Mauá, vamos fazer o lançamento da isca do Cogucal Frog, Mamba, é uma cobra, uma isca Zara, top, o acampamento está lá em cima, vamos atravessar a pauleta e vamos bater uma isquinha, vamos ver se dá resultado a isquinha, acompanha aí o lançamento agora em setembro, hoje é dia 1º de setembro, vamos bater a isca e ver se achou alguma para ele, beleza? Aproveita e se inscreve no canal aí e deixa aquele joinha aí para nós, bora pescar. O mignon estava derretendo né, mas essa parte eu acho que está muito linda, olha. Eu acho que agora o fogo está baixo, dá para deixar isso aqui esquentando aí que daí os não, nem serve na forma em cima dele. É boa essa gordurinha né cara? É boa de comer não, para a saúde não é muito boa, mas... Esse aqui é a gordura mais romântica, você disse? Se é romântico eu não sei, mas que é, não é? Esse aqui é mais romântico, vai direto. É? Vai direto? Daí é bicho! A mamba! Vem aqui, moça. Vem aqui que atravessou teu queixinho! Olha aí. A mamba! e aí e aí e aí e aí o batinho tirar bichinho vamos mandar para sua vida é fácil de sair e aí e aí é fácil e aí e aí e aí eu vou dar uma olhadinha na a gordinha tampa de rola estrairada pessoal e evitar matar nossas época obrigado bicho tá aqui ou não tá lá em casa vamos embora vamos bater a mambara olha aí o escalançamento da tropical frog a mamba uma cabeça de cobra zara muito cara vai lá e oi oi a bainho da bicha ó o lá e faz um tardalhaço na água e o bicho estiver aqui ela não resiste Algo que vamos Aqui Sabia que tinha uma liga Tinha que ter e aí ó mais uma e brincando com ela e foi-se embora, mas ia embora do mesmo jeito, fazer foto para ver no celular e ver o que? é, daqui a pouco virou minha isca do lado da peça e agora virou minha isca do lado da peça fã que varia é um braço que eu achei assim Mamba nelas Olha ela aí Tava demorando né bichinha Mas aí Eu acho que já tá meio Uelda essa tareira né O livro Vamos lá. Olha aí, lançamento da Tropical Frog, mamba, na boca da traíra, show de bola, bicho bruto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Calma mamita. Não adianta pular. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, o jeitinho pegou só no churquis. lançamento da Tropical Frog escamamba show de bola para ira escamamba lançamento eu acho que o Taqueiro aqui tá prinha calma 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 como que você já vai embora taqueiro tá lá em casa foi-se embora isquinha mamba novo lançamento da Tropical Frog aí ajeitar ela para ir para o próximo arremesso né ó tá tá enfiado linda Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que droga. Perdi o remo na hora. Que massa. Tu não gravou isso. O remo bem na hora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que coisa aqui na nossa loja aí, Pedro. É isso aí, pescadores e pescadoras aqui da região de Ponta Grossa. Estamos aqui na Tibas de Pesca, uma loja completa que vai atender a toda a variedade da sua pescaria. com iscas artificiais, naturais, massas, componentes, parte de camping, varas, molinetes, carretilhas e sem esquecer, obviamente, do pescador de caiaque. Pronta a entrega de muitos caiaques em várias cores. Essa aqui realmente é um show de pesca!